Um homem de 39 anos, morador do bairro Vila Celeste em Patinga, ele foi atingido por disparo de arma de fogo. Essa ação criminosa foi registrada em uma avenida no bairro Cidade Nobre. Gisele, me desculpe mais uma vez, na hora que você estava começando a falar, deu uma crisezinha no áudio. Eu falei, volta comigo aqui, por favor, retoma pra gente aí. Boa tarde. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem está em casa. Esses imprevistos acontecem. Olha só, a vítima é um homem de 39 anos de idade que estava dentro de um veículo quando dois homens se aproximaram e efetuaram disparos de arma de fogo em direção a ele. Este foi o relato que ele contou para a polícia. Esses disparos atingiram o braço e a barriga da vítima que contou que estava nesta rua, nesta avenida, e que havia cumprimentado uma mulher, mas que o namorado dela não teria gostado desta interação entre os dois. Isso foi o que foi apurado pela polícia horas antes de acontecer esta tentativa, teria acontecido esta interação entre a vítima e esta mulher e provavelmente o namorado dela não teria gostado. O carro da vítima foi periciado pela polícia civil e removido ao pátio credenciado porque os disparos também acertaram o veículo. A vítima foi encaminhada pelo SAMU ao hospital Márcio Cunha aqui em Patinga e a polícia continua ainda na busca pelos suspeitos. Obrigado, Gisele, por sua informação aqui no BG.